Com o Padre Francisco, como vai de glória? E a comadre e clara e irmandade toda? Nós, aqui na terra, vamos mal vivendo Que a cubiça é grande e o amor pequeno O amor divino é muito pouco amado E é flor de uma noite o amor humano Metade do mundo defende fome E a outra metade de medo da morte A sábio loucura do Santo Evangelho Tem poucos alunos que a levam em sério Senhora pobreza, perfeita alegria Andam mais nos livros que nas nossas vidas Há muitos caminhos que levam a Roma Belém e o Calvário saíram da rota Nossa amada igreja melhorou de modo Mas tem muita cúria e carisma pouco Frades e conventos criaram vergonha Mas é mais no jeito que por vida nova Muitos tecnocratas e poucos poetas Muitos doutrinários e menos poetas Poema Oração a São Francisco em forma de desabafo Do Dom Pedro Casadalha Bispo católico espanhol radicado no Brasil Desde 1968 Nasceu na Espanha em 16 de fevereiro de 1928 E faleceu em Batatais, São Paulo Em 8 de agosto de 2020 Com quase 92 anos e meio de idade Um santo a ser canonizado Com certeza Com o padre Francisco Com o var de glória E a comadre clara e a irmandade toda Nós aqui na terra Vamos mal vivendo Que a cubiça é grande E o amor pequeno O amor divino É muito pouco amado E é flor de uma noite O amor humano Metade do mundo É fim de fome E a outra metade De medo na morte A sábia loucura Do santo evangelho Tem poucos alunos Que a levem a sério Senhora pobreza Perfeita alegria Andou mais nos livros Que nas nossas vidas Há muitos caminhos Que levam a Roma Belém e o Calvário Saíram da rota Nossa amada igreja Melhorou de modo Mas tem muita cúria E carisma pouco Frades e conventos Criaram vergonha Mas é mais no jeito Que por vida nova Muitos tecnocratas E poucos poetas Muitos doutrinários E menos poetas Se gostou Desse vídeo Dê o like Curta Comente Compartilhe Se inscreva Neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Vire os curtos E novos Todos os dias Neste canal Eclético Tem um pouco de tudo Como a própria vida Espiritualidade Política Música Literatura Poesia Cinema Teatro Obrigado pela força